A Bossa Jazz Brasil apresenta Cine na Bossa, de quinta a domingo, durante a nossa programação, com Regis Trigo. Olá, ouvintes do Cine na Bossa. Quero destacar na coluna dessa semana o filme espanhol O Poço, que talvez por força da quarentena que vivemos atualmente, se tornou a produção mais assistida da Netflix nas últimas semanas. O Poço é ambientado em um futuro indefinido, em que as pessoas são alocadas em uma espécie de prisão vertical, separadas por diferentes andares, e só se alimentam com a comida que sobra do patamar anterior. A partir dessa premissa bem interessante, o filme se propõe a discutir, numa primeira camada, a reação do homem quando confrontado em uma situação limite. Já numa segunda, O Poço abre espaço para uma reflexão mais profunda sobre o nosso tempo, ao fazer óbvias críticas à diferença de classes, à falta de empatia e ao egoísmo inato do ser humano. No geral, o conceito se sobrepõe ao próprio filme, que não atinge todo o potencial que dele se esperava, mas ainda assim, fica a dica para vocês verem esse filme bem oportuno e atual, que é O Poço. Ter cultura pega bem. A Bossa Jazz Brasil apresentou Cine na Bossa, de quinta a domingo, durante a nossa programação.